Na última quinta-feira, dia 5, em Ponte Nova, a Junta de Justiça Desportiva da Supercopa Inconfidentes, composta pelo doutor Gilson Alves, procurador, e os auditores doutor Francisco Cunha, doutor Luiz Gustavo e a doutora Maria da Glória, se reuniram para o julgamento de um processo envolvendo o 8 de dezembro e o 1 de maio, devido a uma briga de torcida na rua, após um jogo que aconteceu entre os times no dia 17 de março, no distrito de Cachoeira do Brumado. Também estiveram presentes para defender os interesses do clube de Cachoeira, Fernando Rosa e o vice-presidente Juninho. Após duas horas de debates, audição de testemunhas e a defesa de Fernando Rosa, alegando que dentro das quatro linhas foi tudo normal e confirmado pelo diretor do 1º de maio, Paulo Adilson, e a comprovação através de documentos que a diretoria do 8 de dezembro se cercou de todos os cuidados para o jogo, ficou constatado que a segurança na rua, onde aconteceu a briga, é de responsabilidade do poder público estadual, que no caso, segundo eles, a polícia militar. Mas, devido a falta de provas concretas, o processo que envolvia os times 8 de dezembro e 1º de maio, na partida realizada em Cachoeira do Brumado no último dia 17 de março, e após um tumulto entre torcedores, o processo foi julgado em procedente e arquivado. Eu já sabia, eu já vim para aqui, sabendo que ia ser arquivado, entendeu? Por que o 1º de maio foi denunciado, se a gente é vítima, entendeu? A gente saiu daqui, como eu falei lá, no julgamento, a gente saiu daqui, foi em Cachoeira do meu lado jogar lá, entendeu? E chegou lá, nossa torcida foi agredida, entendeu? Covardemente agredida. Então, por que o 1º de maio tinha que ser penalizado? Não tinha porquê. Então, eu já saí de casa sabendo que esse processo ia ser arquivado. Eu não tinha dúvida que a gente ia ganhar essa causa, entendeu? Que não ia ter problema para nós. E quanto à continuação da competição, você acha que isso interfere em alguma coisa? Não, interfere em nada. Até mesmo que não teve nada com os jogadores, com a comissão técnica, ou nada, a confusão foi com o torcido, com o membro de torcida organizada, entendeu? Na rua lá, isso não interfere em nada, entendeu? Embora exaustivo, né, a audiência, mas no final nós jogamos o que nós íamos buscar aqui, que foi a absolvição do clube, tá? Isso por questão de direito, porque o clube, ele estava sendo penalizado por fatos que não cabia a ele controlar, e sim a segurança pública. Ele tomou todas as providências que a legislação requer para que a partida pudesse acontecer. Ele foi ao Corvo de Bombeira, foi à Polícia Militar e foi à Guarda Municipal. Olha, a guarda esteve lá até o meio da partida, no intervalo da partida foi embora, e todo o que estava em súmula que veio a julgamento, são fatos que ocorreram em um bar, em frente ao campo, que não tinha nada relacionado com a partida. Então, nós fizemos uma defesa, tivemos êxito e o processo foi arquivado. Eu entendo que a comissão julgadora foi feliz ao indeferir a acusação contra as duas torcidas, aos dois clubes, uma vez que os clubes não tiveram participação no episódio em Cachoeira do Brumado, e uma vez que não foram encontradas provas, evidências de que os clubes tiveram participação no episódio que aconteceu fora do gramado. Já no processo, tendo como protagonista o 8 de dezembro e o Imperial, que jogou com alguns jogadores sem apresentação de documentos, e alegou que a culpa não é do Imperial e sim do árbitro, o vice-presidente do time de Cachoeira do Brumado não gostou do resultado. Acredito que para a gente não foi definido nada, porque se faz um julgamento dessa maneira que foi feito aqui, onde só uma voz é ouvida, que é do senhor que estava na mesa central. A mulher vai acima do que ele fala, o outro rapaz novinho também vai no que ele fala. E aí ela me fala que a equipe do Imperial estava contra a lei, que o juiz também foi contra a lei, porque não podia ter deixado os jogadores atuar sem os documentos, mas mesmo assim, a princípio, deram a questão que o Imperial não teve culpa, que a culpa foi do árbitro. Aí fica muito fácil, você gasta um dinheiro para ir jogar em ponto firme, você gasta um dinheiro com advogado, gasta o custo de vir aqui, gasta o custo que tem o recurso, e aí de repente eles falam que a culpa foi só do árbitro, e quem sai no prejuízo é só o 8 dezembro.